Música Fazer falta de produção, sucesso com a mulherada Vem menina, senta a pão, vem menina, senta a pão Dá menina, senta a pão, dá menina, senta a pão Mas se tu me excita, vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão Vem menina, senta a pão, vem menina, senta a pão Dá menina, senta a pão, dá menina, senta a pão Mas se tu me excita, vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão Vem menina, senta a pão, vem menina, senta a pão Dá menina, senta a pão, dá menina, senta a pão Mas se tu me excita, vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão Vem menina, senta a pão, vem menina, senta a pão Dá menina, senta a pão, dá menina, senta a pão Mas se tu me excita, vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pão